Música Vai ter uma outra história aqui, gente Antes, anterior, é assim, ó Aqui no terreno, tinha uma casa, morava um professor, duas filhas e a esposa Tinha um professor, ele matou a família, matou as três e jogou num poço Aí acharam, né, e aí ficou abandonado por muito tempo, né, até que destruíram e construíram um edifício 188 mortos Bom, então vocês são os caça-fantasmas, eu vi que vocês já estão todos equipados aqui E quais são esses equipamentos? Para que eles servem? Então, a nossa investigação, ela tem como base a percepção da rosa Mas a gente trouxe dos Estados Unidos todo o kit caça-fantasmas dos americanos Que são medidores do campo eletromagnético, microfones parabólicos para aumentar o som do ambiente Para poder captar ou não, a gente não sabe Termômetros, câmeras de visão noturna Justamente para tentar registrar o sobrenatural E aí a rosa que sente que tem esse contato com o sobrenatural, né? Sim, comunico, né, e também porque os aparelhos, eles marcam que tem energia, que há um tipo Agora nós vamos usar a sensibilidade para perceber É um espírito, é energia do coletivo, é energia de alguém que está exalando Então a gente vai trabalhando as variáveis para chegar no ponto que o aparelho anunciou, mas não traduziu Ele te ajuda, né? Ele ajuda a mostrar que existe e também para os racionais, né? Para quem não acredita, vamos fazer, deixa eu ver Agora o tocar é um complemento, mas ele não dá um respaldo necessário para explicação Bom, e a gente começa o nosso tour mal assombrado pela cidade de São Paulo Pelo famoso edifício Joelma, né? É, sim E a gente está bem aqui embaixo e o Joelma tem uma história de incêndio que todo mundo sabe Mas também tem uma história anterior, é isso? Então, esse nosso sobrenatural, quando fica impregnado dessa forma assim, né? Que emocionalmente afeta as pessoas, que é uma tragédia terrível, né? 188 mortos, né? Mas já antes disso teve um crime bárbaro aqui Nesse terreno, né? Tinha uma família onde o professor matou as duas filhas e a esposa No mesmo lugar No mesmo lugar, e escondeu, enterrou num poço nesse terreno Depois se descobriu tudo e foi, e o local ficou marcado por isso A casa ficou abandonada até ser derrubada para construir o prédio, né? Nossa, aconteceu isso e depois aconteceu o incêndio Que só da gente chegar perto a gente já imagina muitas coisas Como foi, né? E vocês sentem coisas quando você, principalmente nós, quando você chega perto do lugar? No Joelma, nós viemos com um dos donos Que ele fazia 10 anos Ele não conseguia vender E se alugava, era por pouco tempo Então ele nos trouxe aqui Naquela época, nós não filmamos Ficou amaldiçoado o lugar? Não, ficou o sofrimento e as almas A maldição é Ah, daqui pra frente não vai acertar tua vida É alguém desejando o mal pra alguém Aqui não foi o amaldiçoado Foi o que aconteceu Que tornou esse prédio E sempre vai ter alguns tipos de experiências aqui De fenômenos De fenômenos De, vamos dizer assim De espíritos, de almas De gemidos, de fantasmas Porque eu fico impregnado no prédio Ficou impregnado na história do prédio, né? Não, não No prédio No prédio mesmo No prédio, impregnado, sabe? O grito, o sofrimento é uma energia E bateu Então ficou algumas coisas impregnadas Mas não quer dizer que não se possa morar Não quer dizer que ele é um prédio Que dá respaldo positivo para as pessoas Ficou impregnado Porque as histórias ficam Não importa Até porque o material A carcaça É ainda de Joel E não tem problema frequentar, né? Não, não tem problema Porque foi um curto Que foi onde eu estive no local Houve um curto Se derivou esse incêndio Mas não houve maldade Há uma diferença Houve desespero Houve medo Houve mortes Mas não houve a maldade para destruir Não foi mal intencionado E é importante você falar isso As pessoas que ainda utilizam do prédio Não tem problema Pode utilizar Ele é um prédio que tem a sua história Mas os vivos também estão ali para transmutar Trabalhando, conversando, rindo Não tem uma identificação negativa Com o histórico da tragédia A tragédia aconteceu Porque houve um curto Houve sofrimento Há pessoas que vão ver Não tenha dúvida Mas não tem nada As pessoas falam muito em negativo Quem morreu Sofreu Mas não quer dizer Que se tornou negativo João O segundo andar Descobre se tem alguma coisa No segundo andar tem No segundo andar Estão chamando ela no segundo andar Alguma coisa Algumas coisas ainda ficaram muito marcadas É lá em cima Aqui ó O que aconteceu? Nós estamos aqui gravando E tu Não, é sensação Quem tem sensibilidade Vai sentir as vibrações O que aconteceu, Roald? O que você sentiu? O segundo andar A energia me chamou Agora? Agora E o que mexeu? O que você sentiu? Vamos dizer Alguém morreu no segundo andar Vem aqui Te chamando, né? Te chamando Tem espíritos te chamando Não Tem um espírito que me chamou Eu morri aqui Ah, tem um espírito Como que ele é? Ele é um homem gordo Sabe? Eu acho que Esse nem morreu do fogo Ele morreu Foi do susto Começou a descer Algum movimento, né? Porque O incêndio não foi aqui embaixo Foi mais em cima É, foi mais em cima Pra vocês verem que Não, foi em cima Foi embaixo Mas como eu acho Como ele era gordo Ele foi descendo As escadas Tudo Então ele morreu E tinha alguma coisa Ligada ao segundo andar E olha só Essa história Você soube agora Agora, agora Não tem dúvida Agora Nesse exato momento Exatamente Aqui na frente É naquele segundo Ar-condicionado Lá, ó Ah, perfeito Light, sim É Não, vamos Inscreva-se no canal Do Caça-Fantasma Brasil E receba os avisos Das nossas próximas Investigações Caça-Fantasma Brasil Respeita o sobrenatural Sem julgar Nem afrontar E aí O que é que é que é? Tchau.